E aí pessoal, tô aqui, tô aqui na Sadef, cheguei agora pra treinar, isso que é superação, e eu tô com o meu amigo, ele vai se apresentar. Júlio César, bom dia, estamos aí, firme e forte, mais uma etapa, mais uma batalha. É isso aí. Qual é a sua função aqui? Eu sou do atletismo, arremesso de discos e tátus, e estamos aí, vamos treinar pra trazermos medalhas para o nosso estado, nosso prazer estar por cima. E é isso pessoal, vou mostrar um pouco, chegou o meu amigo aqui, ó, foi aqui o meu amigo, e eu vou aqui um pouco apresentar, apresentar pra vocês a instalação do, Daqui a pouco vou treinar, então vou mostrar pra vocês a instalação daqui, como é que é, que é muito bom, meus amigos ali. E aqui, ali, ali é onde a gente vai fazer maratona, pegar em peso, disco, essas coisas. E aqui é muito bom, aqui tem, aqui tem nutricionista pra apoiar a gente, as pessoas com deficiência, nutricionista, psicólogo, dentista, dentista, o que você quiser tem aqui, eu acho que geralmente todo mundo conhece, todo mundo conhece aqui, não veio aqui, mas conhece, ouviu falar, e é isso, estamos aí, daqui a pouco eu vou treinar, eu vou treinar agora, e é isso pessoal, é isso.